A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E é isso aí galera, mais um campeonato Mais uma batalha Que vocês estão comigo Estou muito feliz de poder estar aqui nesse momento De novo, do lado dos melhores do mundo Quem sabe aí conseguir uma vitória Ou uma posição melhor do que o New York Pro É pra isso que eu vim trabalhando essa semana E eu acredito nisso Então é só fazer acontecer Então é isso aí, chega de conversar Vamos lá pra pintura Valeu Eu estou atrasado, ele do nada Eu gostava, daqui a pouco cai Sempre se atrasa Vamos então Se a gente vai chamar de novo A faca vai rodar Tá O pré-jurim vai ser meio-dia aqui Então as quatro horas aí no Brasil E as finais vai ser as sete da noite aqui Então se programem aí pra vocês assistirem Mande a energia Conto que a energia de vocês E é isso aí galera Vamos que vamos Mais um desafio que eu conto que a energia de todos vocês Vamos lá representar o Brasil Eu vou representar vocês Integral Médico Todos que estão aqui Depois do hambúrguer Deu uma... Sentiu um pouquinho só Quantos ml foi, amor? Ontem o dia todo? Ontem foi 200 ml por refeição Ou seja, 1 litro e 200 Pouquinho, não chegou nem a 2 litros, né? Chegou nem a 2 litros E hoje você tá se sentindo como? Ah, tô bem Tô confiante Tô mais seco Vocês viram, né? Um pouco mais seco O glúteo entrou bem mais As costas mais Peito, ombro, enfim Vamos agora... E foi uma finalização um pouco diferente dessa vez Foi diferente Eu falei pra galera Foi diferente Eu puxei um pouco mais no cardio A gente puxou um pouco mais no carboidrato, né? Fez o carbamp Começou só ontem Nem foi tão alto Assim, o carboidrato É... Ter essa mudança da água, né? Que reduziu a água Pra realmente Chegar um pouco mais condicionado do que tava Né? Quando... Quando... Ainda no campeonato passado Ainda ficou um restinho de água ali Que a gente Mudou a estratégia pra tirar Essa água Agora pra esse campeonato Eu não acho que tinha ficado o restinho não Na boa Você acha, gol? Também não acho que ficou o resto não É que a gente tá indo pelo que a gente pediu opinião pros caras que arbitram Eles falaram que se puxasse mais seco ia melhor Então vou mais seco A gente vai forçar um pouco mais E na hora que aquecer A pontuação que ele fez à noite Na primeira entrada ele teria ficado no terceiro, quarto lugar no máximo Mas é isso aí, sábado passado já foi Vamos agora pra esse Chegar a 100% Confiante nas poses Na coreografia Meu, e a música dessa vez vai ficar ali mal Nossa Já quero agradecer aqui o DJ Igor, meu amigo Que fez a música pra mim É... Eu não sei se vai poder rodar no YouTube Mas... A gente vai tentar Por causa de direitos autorais Vai ter surpresa Vai ter surpresa Ficou muito da hora E... Vamos fazer um show, né? Que é realmente o que eles esperam na liga profissional, né? A primeira vez que a gente competiu Que eu fui lá pra Samarino A Karen assistiu e ela falou pra mim Falou Rafa É... Não é só o físico Não é... Só... Não é só o físico Realmente os caras é que gostam de ver um show, né? Tipo, gostam de apresentação Confiança, enfim Gostam de ver o atleta vir aqui pra dar um show Então eu Me esforcei bastante pra Conseguir Fazer o máximo de mim em cima do palco E espero que... Pra quem sabe... A real é que tipo assim Na Amadora É... O atleta paga a inscrição O atleta tipo rala e tal Pra ter alguns minutinhos lá em cima do palco Na profissional... Na verdade são 30 segundos a 1 minuto Na profissional, tipo, você fica 3 minutos em cima do palco Você não paga a inscrição Tipo, você é tratado muito diferente E... E eles querem que você dê um show pro público Principalmente aqui nos Estados Unidos O esporte é muito valorizado Então vai família Vai criança Tipo, eles querem que o atleta se mostre Tipo, meu... Fera em cima do palco Tipo, uma estrela Então não é só você ser seco Não é só você ser volumoso Não é só você ser seguro Você tem que ser seco, volumoso, seguro Pousar muito bem Fazer uma apresentação incrível Cativar o público Você tem que ser uma pessoa completa E é nisso que o Rafa vem trabalhando E eu acho que você vai apresentar um conjunto Fera dessa vez, hein amor? É isso aí A gente trabalhou tudo pra isso Agora não tem mais o que fazer Só chega lá e apresentar, né? Chegar e apresentar e tá afiante Confiante e já era Então que vamos Tchau 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 Bom pessoal, chegamos aqui na pintura Vocês podem ver aí no quarto do hotel Monta uma estruturinha aqui Ontem eu já dei uma mão, né? Então hoje é só mais uma mão E aí só o brindu na hora do show Vamos lá então Tchau 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 Gente, faz o melhor que tiver que ser feito na entrada Porque a sua pontuação foi a melhor na saída Por isso que eu acho também que você tem que entrar bem cheio logo de cara E tal Porque tipo, dificilmente Quando o cara tem uma entrada boa Na saída ele ferra E uma batata do hambúrguer? Doitvo tá! Bom, rapaziada, acabamos de chegar da pintura, vocês viram que foi bem rápida, a tinta seca muito rápida, queria até agradecer aqui a Liquid Sunrise pela parceria aí, Robson lá do Brasil, e é isso aí, acabou de comer um hambúrguer, agora vou descansar um pouco, daqui a pouco a gente vai lá pro campeonato, aqui do lado, pertinho, mas eu quero chegar lá cedo, pra conseguir aquecê-los aos poucos, sem pressa, tudo bem tranquilo, então está aí, vamos dar uma descansada aqui agora, até uma horinha, mais ou menos, uma hora e meia, a gente vai lá pro campeonato, até daqui a pouco. Galera, acabei de comprar um cookie aqui pro Rafa, faz parte da finalização dele, agora vou passar ali na hamburgueria, vou pegar mais uns hambúrgueres pra gente levar pro campeonato, pra caso necessário ter na mão, a gente nunca, melhor sobrar do que faltar, então ele tá lá descansando, e eu vim aqui fazer essa parte, beleza? Tchau, tchau, tchau. É isso aí galera, chegou a hora, vamos ali pro campeonato, dois minutinhos daqui, mas a gente vai de carro pra evitar desgastar, e aí a gente mostra lá pra vocês. Tchau, tchau. E aí 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 Vamos Rafa Eu senti um amigo ali do lado, tá? Eu gostava de mim. E aí E aí Agora E aí E aí E aí E aí Luchos! Vamos voltar para a direita Face front Give yourself a little bit of room Frontal bicep Back double bicep Face front Thank you This is the first conference Number 5 Number 6 Number 10 23 and 24 Frontal bicep Let's go Relax Number 3 and number 6 Side chest Back double bicep Back double bicep Back double bicep Back double bicep Back double bas Back double bicep Go back double bicep Vamos lá, o sombra! Tiremos tricep. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, irmãos. Vamos lá. Você está, está. Você está. Face front. Os armários estão seixas. Vamos lá. Relaxa. Estou trabalhando até a frente. Come on, Sam. Lato. 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 Come on, Sam. Lato. 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 Come on. Back the Ä lickese. Come on. Sarai. Come on, Sam! Come on, Sam. パイ immediate! Ego, Sas. Good. Lato ta set. Beautiful. Lo an dos, Sam. It's my shot now. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, xuxa, 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 xuxa. Fala rapaziada, acabamos de chegar aqui do primeiro, do pré-judi. Fiquei entre os três primeiros, a noite é final, vamos ver o que eu consigo mudar para a noite, talvez encher um pouco mais, tentar puxar um pouco mais de água, tentar chegar um pouco mais seco, não sei, vamos ver agora com o Cris, a Karen assistiu lá de baixo, fala aí o que vocês acharam, que eu estou correndo para o banheiro. Ah galera, o Rafa entrou bem zaço, na primeira entrada ele entrou um pouco mais acanhado, na segunda ele entrou batendo tudo, ele ficou a grande parte do tempo no meio do primeiro confronto, tipo, significa que ele estava entre os preferidos já, e depois ficou revezando entre ele e o Nathan, que foi o campeão do New York Pro. Eu acredito que ele vai ter uma colocação muito boa nesse campeonato, para quem reparou aí, tinha outros caras que também estavam no New York Pro, que nem ficaram entre os primeiros no primeiro confronto, então, tipo, e era a mesma quantidade de pessoas, 27 bodybuilders pesadaços, então o Rafa mandou bem zaço, eu tenho certeza que vai vir resultado bom aí. Faço das minhas palavras a da Karen, eu acho que ele vai fazer uma boa colocação nesse campeonato, à noite agora vamos tentar entrar ainda melhor e lutar pela troca de pontuação que ainda pode enrolar para melhorar mais a coisa ainda. Bom galera, falei aqui com o Cris, ele mandou comer, então vamos lá comer, vamos comer e vou mostrar para vocês. Bom galera, vamos retocar a pintura aqui rapidão, que eu tomo o timing, a mulher precisa sair do hotel, então a gente tem pouco tempo para retocar. Cadê o quarto dela? Agora sim, está nos prontos para a segunda parte de ele, olha o que é bom. Fala aí galera, chegamos aqui no local do campeonato, agora são... falta uma hora, mais ou menos, uma hora e pouco do campeonato, vamos lá para dentro agora, começar a esquecer aos poucos e fazer a segunda parte do show aí. É isso aí, ansioso para ver o resultado final disso tudo. Vamos lá, vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Vamos, rapaz! Vamos, rapaz! Ae, rapaz! Confiança! Cotovelo! Cotovelo! Lat spread. Isso! Brilha, rapaz! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Boa! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Boa! Segura esse grute, olha aí! Abre! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Sua pose, Rafa! Sua pose! Seca! Seca! Ae, rapaz! Boa! Boa! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Boa, rapaz! Relaxe! Vamos, Rafa! Vamos! Vamos, Rafa! É agora, Rafa! Rafa! Vamos, Rafa! Vamos! Segura essas pernas aí, mano. Não, um pouco. Front double bicep. Vamos, Suss! Cotovelo, cotovelo! Last break. Sofias! Isso, perna! Side chest. Come on, Sash! Glúteo! Glúteo, Rafa! Seltuagem! Isso! Isso! Ae! Back double bicep. Spread out, you have a lot of room. Spread out. Eu também. Glúteo! Glúteo está melhor. Isso! Cotovelo, cotovelo! Isso! Last break. Go, Sash! Gostou, Sash! Achei, Sash! Gostou! Well, Sash! Side tricep! Essa, sua Rafa! Come on! Boa, Sash! Boa, pai! Boa! Face front. Abdominales e thigh. Come on, son! Come on, son! Aê, abão! Come on, as a presa! Boa, pai! Yes, son! And your favorite most muscular. Boa! Boa! Boa, pai! 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 Ok, relax. Step back to the side you can't bump, please. Alright, thank you, go, it was a good show. Nosso horário já tá quebrado, mano. Galera, tô suando frio aqui. Aí vocês devem estar ouvindo minha voz aí. Nossa, tô... Tô ficando igual ao Louco, ele mandou bem zaço. É isso aí, galera. Acabou o campeonato aqui. Terceiro lugar, aqui, ó. Muito feliz, subi três posições. Vamos continuar trabalhando que semana que vem tem mais. Vamos lá pra casa trocar uma ideia agora. Bom, rapaziada, até aí chegamos aqui em casa, terceiro lugar. Tô muito feliz de ter subido três posições do último campeonato. Cheguei com o físico melhor, consegui evoluir e vamos continuar trabalhando que semana que vem tem mais. mais, quero agradecer a todos vocês aí pelo apoio, pela ajuda, pelas mensagens. Agradecer a Karen, Gustavo, que sem eles aqui eu estaria perdido e sozinho a gente não faz nada. Já falei isso pra vocês, então, muito obrigado de coração pra vocês mais uma vez, de meu lado. E semana que vem tem mais outra. pra vocês que viram lá de baixo, o que vocês acharam? Eu achei que, pô, foi uma briga foda, foi uma briga foda, o Rafa tá evoluindo tanto no físico quanto no palco, eu acho que ele já tá ganhando aquela agressividade necessária no campeonato profissional, né, ele tá indo com garra pra cima mesmo, não tem aquele negócio do lado, não é uma provocação, mas é um mostrar pro árbitro que você tá confiando no trabalho que você fez, é isso que eles buscam. E o Rafa, nesse campeonato, ainda foi melhor do que no New York, eu acho, buscou aquela garra que ele tem dentro dele e, cara, agora é só esperar o próximo porque a tendência é cada vez melhorar mais, vai dar trabalho. Nossa, eu tô aqui me recompondo ainda que eu gritei, você ouviu minha voz assim, nossa, eu gritei, a gente tá aí na pegada desde as 6, 7 horas da manhã com o Rafa. Meu, graças a Deus foi um resultado incrível, vocês sabem, né, pô, é Open, ele tem 24 anos, tinha quase 30 atletas, tipo, não tem nem o que falar, terceiro lugar é um resultado incrível. normal. É, e detalhe, ainda tem mais um campeonato aí semana que vem, eu e o Gutinha falado pra ele que esse campeonato ia ser um resultado melhor e realmente foi, eu tô muito feliz porque, meu, de um campeonato pro outro ele desceu duas colocações, agora desceu mais três, tipo, velho, ele tá decolando e é isso aí, mano, muito orgulho de você, Gustavo com certeza também ajudou, meu, o tempo todo aí. Tamo junto e semana que vem tem mais. Semana que vem tem outro, vamo que vamo, chegava muito melhor, mais seco, mais cheio, vamo ver o que a gente faz na dieta, tiver que fazer mais cardio, fazer mais cardio, tiver que comer menos, vai comer menos, mais uma semana aí de trabalho duro, pra quem sabe conquistar essa vaga na Olimpia, eu acredito, vocês acreditam? Com certeza eu acredito. E você, e acredita? É isso aí, galera, então o vídeo vai ficando por aqui, esse foi o campeonato aqui em Los Angeles, Mosseu Contest, queria agradecer aqui a recepção da Mosseu Contest também, que foi sensacional, é, a preocupação que ele teve com os atletas lá no backstage, vocês viram aí o backstage, consegui filmar alguma coisinha, meu. Nossa, meu, o backstage tinha, é, tinha os halteres, tinha comida, tinha cookies, tinha tudo, tinha tudo, tinha biscoito de arroz, pasta de banheiro, cada um com seu coisinha. Não, mas sabe o que eu fiquei de cara? Que eles falaram, é meio-dia, foi meio-dia, a primeira entrada, depois eles falaram, sete horas, foi sete horas, não foi sete e cinco, não foi cinco pra sete, tipo, meu, ou seja, deu tudo certo. São que horas agora? Pera aí, quer ver, já tamo em casa, fica me enrolando lá na frente. Fica me enrolando, são nove e vinte e nós tamo em casa já. Só o que sobrou, né? Só o pózinho que sobrou, de cada um. Só que sobrou, mas é que... É isso aí então galera, continua acompanhando, a gente vai tentar gravar pra vocês lá no Canadá, Toronto, e é isso aí, muito obrigado pelo apoio de vocês, vamos ficando por aqui, esse é Integral Médica, Integral TV, tamo junto. Eu queria agradecer imensamente a todos vocês aí, eu me sinto realmente abençoado por ter tantas pessoas ao meu lado que querem me ver bem, que querem me ver crescer, tantas pessoas boas, tantas mensagens boas que vocês mandam, uma equipe diferenciada, uma equipe que realmente acredita no meu trabalho, uma equipe que realmente acredita em mim. Eu, meu, só tenho a agradecer a todos vocês e principalmente a Deus, né? Que sem Ele nada disso seria possível, sem as bênçãos Dele nada disso teria acontecido. A minha família que sempre me apoiou desde o início, meu pai, minha mãe, desde quando... Desde quando eu comecei, desde quando eu, tipo, não era nada, eles sempre me apoiaram, sempre se esforçaram pra fazer o melhor por mim e fizeram eu ser uma pessoa boa, fizeram eu ser uma pessoa que corre atrás dos sonhos, uma pessoa que corre atrás dos objetivos, uma pessoa que acredita que pode mudar a vida, que pode mudar, fazer o bem e se hoje eu sou assim é porque tudo veio deles, então realmente só tenho a agradecer a Deus, minha família, todos vocês que estão comigo, minha esposa, meus amigos, todo mundo que está envolvido nisso comigo, não só por um sonho, mas por uma vida, né? Algo que é uma energia muito boa que a gente tem nesse nosso ciclo, né? Não só esse ciclo de amizade, mas esse ciclo que tem com vocês que nos acompanham, né? Você é uma pessoa boa e isso que faz a diferença, eu acho que é isso que faz a gente querer ir mais, querer ir além, mostrar pra todo mundo que tudo é possível, que basta você acreditar em Deus, você acreditar em você e é isso aí galera, é isso aí. Quero agradecer também imensamente à Integral Médica por acreditar no meu potencial, por acreditar no meu trabalho, por acreditar em mim, por depositar as fichas em mim e fazer com que todo esse sonho que eu estou vivendo hoje se torne realidade, então Integral, Carnal, Felipe, Renato, muito obrigado de coração por vocês acreditarem no meu trabalho e pode acreditar que eu vou continuar trabalhando cada vez mais pra gente chegar junto nesse Mistério Olímpia porque eu acredito, vocês acreditam, todo mundo que está em volta de mim acredita, a gente vai chegar lá, pode ter certeza absoluta disso, e é isso aí galera, muito obrigado de coração a todos vocês aí que nos acompanham. É, amor, quando você lembra de Garça, a sua cidadezinha natal, e você lembra que você está aqui e você pensa que você está aqui, o que você pensa? Nossa, é difícil né, porque tipo, são totalmente, duas realidades muito diferentes né, tipo, quando eu morava em Garça, desde o início, como eu te falei, eu morava lá na casinha de madeira e tal, é, morei muito tempo no fundo dos meus avós e eu cresci numa família muito humilde, mas uma família que sempre acreditou que poderia mudar, tipo, meu pai sempre acreditou que poderia fazer mais, tinha a loja dele, meu avô tinha a loja dele, coisas pequenas, mas eles sempre acreditaram e foi isso que fez eu acreditar que eu também podia ser melhor, que eu também poderia mudar minha vida e quem sabe ajudar eles, que é o meu principal objetivo hoje, né, desde que eu entrei no esporte, e eles me fizeram acreditar, porque tudo que eu sempre colocava pra eles, eles sempre falavam que eu era, que eu podia fazer, que eles fizeram acreditar e hoje eu estou aqui, então, meu, é sensacional, eu não tenho palavras pra descrever essa sensação de estar aqui, né, realizando esse sonho, e é isso.